Bom, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, pessoal, que tem algo bem interessante acontecendo. O Bitcoin está formando esse triângulo aqui dentro desse canal de alta que eu mostrei no último vídeo. Eu vou mostrar para você o que pode acontecer, então, se a gente romper esse triângulo aqui para baixo, atingindo mais ou menos essa região, ou se a gente romper esse triângulo aqui para cima, pessoal, atingindo esses dois níveis aqui, se não possível, Bitcoin. Vou mostrar esse primeiro nível, essa região aqui mais ou menos. E o Bitcoin pode buscar também esse outro nível, pessoal, lá em cima, que eu vou mostrar de onde estou tirando esse número aqui, porque, basicamente, é desse gráfico aqui da BLX, nas curvas de crescimento logaritmo de Bitcoin. A gente poderia buscar essa região aqui, pessoal, do gráfico, que é completamente insano. Vou mostrar para você que nível é esse. E, pessoal, muito obrigado aqui. Meu último vídeo teve quase mil likes, 950 likes. Se você quiser apoiar aqui que eu faça mais conteúdos, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Vai me ajudar muito a me motivar a fazer mais conteúdos, porque isso aqui não é fácil, pessoal. Dá bastante trabalho mesmo, tá? Então, pessoal, a gente vai olhar também aqui o Ethereum, tá? O Ethereum aqui nas regiões da extensão de Fubonacci, para comentar o que pode acontecer com o Ethereum aqui agora no curto prazo. A gente vai olhar também o Ethereum em relação ao Bitcoin, que está formando esse megafone aqui, como eu falei no último vídeo, tá? Eu vou mostrar também esse desenho aqui, esse padrão gráfico que o Ethereum poderia formar aqui agora, né? E fazer exatamente esse modelo aqui, tá bom? A gente vai olhar também aqui, obviamente, a dominância do Bitcoin, porque a gente vai falar também, pessoal, sobre algumas altcoins aqui, como a Cardano e também a Chainlink. São algumas análises que eu estou olhando aqui, algumas altcoins que são bem importantes, que todo mundo está comentando aí, tá? Então, esse vídeo aqui tem muita informação interessante. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos entrar aqui então primeiro no gráfico do Bitcoin em relação ao dólar, né? Vamos limpar essa introdução aqui. Vamos entrar aqui no gráfico para ver o que está acontecendo. Olha só, a gente formou esse triângulo aqui lá em cima desse canal de alta, tá, pessoal? Então, isso que eu estou cuidando aqui agora, tá? O que são os níveis que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora? Ficar bem atento a esses níveis, tá? Primeiro, pessoal, é aqueles níveis que eu estou olhando aqui em relação à extensão Fibonacci, tá? Então, vamos puxar essa extensão aqui de novo, que eu mostrei no último vídeo. Então, pegando mais ou menos essa região aqui até esse topo e pegando essa retração aqui mais ou menos, são três pontos que eu preciso fazer para essa extensão. Então, são esses níveis que eu estou olhando aqui para o Bitcoin na extensão Fibonacci. Então, como a gente pode ver aqui, essa extensão está funcionando bem de jeitinho para mim aqui. Aqui está batendo, a gente tem que ver regiões aqui de suporte e resistência são bem claras para mim nessa extensão. Então, aqui, agora, exatamente nesse momento, a gente está aqui lutando nessa linha aqui da extensão, está no 0,786, né? 78,6%, tá bom? Se a gente romper essa região aqui, pessoal, provavelmente vai retestar esse nível aqui, essa região aqui em cima desse triângulo, tá? Que essa linha, na verdade, vem lá de trás, que é o canal que eu estou montando aqui, desse canal de alta aqui do Bitcoin, tá? Então, aqui, a gente vai ter que acompanhar aqui agora. Obviamente, pessoal, o primeiro ponto, né? A gente tem que ver se a gente vai ter um suporte aqui mesmo e não romper esse triângulo aqui para baixo, pessoal. Porque se a gente romper esse aqui para baixo, provavelmente vai buscar essa outra região aqui, tá? Esse outro, esse topinho aqui, ó. Então, se a gente medir esse alvo aqui desse triângulo, ó, ele bate aqui bem, bem, bem próximo daquilo ali, tá? Então, rompendo aqui mais ou menos essa região, tá? A gente poderia buscar, depende de como ele pode romper, né? Se eu romper aqui, ó, ele pode buscar esse topo aqui para mais ou menos essa região aqui, tá bom? Nos 42 mil dólares, mais ou menos, tá? Conta ele 2.200, tá bom? Obviamente, pessoal, isso aqui também, né? Esse alvo desse triângulo aqui, né? A gente tem que olhar também junto com o VPDR, tá? São outros indicadores que eu uso. Eu só não vou mostrar tudo ao mesmo tempo aqui, senão fica muito confuso o vídeo, tá bom? Mas aqui, ó, pessoal, rompendo esse trângulo para cima, o que eu imagino aqui, ó? O Bitcoin vai buscar, tá? Primeiro, essa região aqui mais ou menos, ele pode buscar o alvo dessa região aqui, ó, dos 55 mil dólares, tá? E se a gente olhar aqui o CPR, que é um indicador que eu gosto muito de olhar, pessoal, olha só que incrível. Esse é o R3 do CPR mensal, tá? Então, esse aqui é o meu próximo alvo, né? Obviamente, a gente tem que subir, ficar acima dessa região aqui, ó, da região do R2, né? Que tá nos 48.560, tá? Acima dessa aqui, ó, rompendo esse canal aqui também, junto com esse triângulo, né? Que tá formando de forma muito bonita aqui, esse triângulo e canal junto, tá? Pode chamar também aqui de um Rising Edge também, nessa cunhazinha aqui, ó. Então, rompendo essa outra linha de resistência aqui, ó, essa resistência... Tem três resistências aqui, na verdade, né? A gente tem essa linha do Fibonacci, tem, assim, o R2 do CPR e tem essa linha de tendência aqui, né? Esse de alta aqui, né? Que é essa resistência, tá? Então, rompendo isso aqui, ó, a gente pode buscar lá os... Esse nível do CPR que tá nos 55 mil dólares. Obviamente, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, da extensão Fibonacci, a gente tem esse nível aqui nos 53, 170 dólares, tá? Que aqui vai ser... Com certeza também vai ter um momento que aqui o Bitcoin vai chegar ali e bater, tem algum tipo de resistência. Pode ser pequena, tá? Mas eu tô considerando que tem uma resistência aqui também, tá? Então, pra mim aqui seria um alvo interessante se você for fazer uma operação aqui de rompimento, tá? Essa operação aqui, rompendo pra cá e confirmando, pessoal, seria interessante talvez aqui botar um alvo na região dos 53 mil, tá? E 150, mais ou menos, tá? É um alvo interessante. Eu tô cogitando também de entrar nessa operação aqui agora, tá? Na semana, voltar a fazer minhas operações aqui também, tá? Obviamente aqui, se você quiser fazer uma entrada no long, que você pode operar esse rompimento aqui também. Ou você pode, né? Se você acredita que o Bitcoin vai continuar subindo, você pode comprar aqui alguma região do suporte, né? Que o Bitcoin pode retestar. Por exemplo, ele pode retestar esse fundo aqui do triângulo, tá? E você pode comprar aqui e torcer que o Bitcoin suba, tá? Mas é um pouco mais arriscado. Mas, obviamente, a recompensa é muito maior, tá? Se você quiser arriscar mais ainda, pessoal, que eu tô olhando, eu tenho uns níveis aqui que eu quero botar compras, né? Eu sempre puxo o VPVR, então é um indicador que eu uso muito pra poder ver aqui onde botar minhas ordens de compra, tá? Então, aqui, por exemplo, eu botaria uma ordem de compra aqui nessa região aqui, por exemplo, que foi o R3 mês passado, nos 44.750. Aqui também tem outra região que é interessante, 41.000, tá? Então, são várias regiões que você pode colocar ordens de compra, tá? Pra poder entrar no long aqui, por exemplo, e esperar. Porque, pra mim, pessoal, apesar do Bitcoin que tá fazendo aqui algumas... A gente tem aqui uma divergência baixista que eu mostrei no último vídeo, que tá valendo ainda, tá? Acho que eu consegui mostrar pra vocês aqui rapidamente. Então, a gente tem uma divergência baixista aqui que ainda é formando no RSI, ó. Então, a gente tá vendo o preço aqui, ó. Deixa eu limpar um pouquinho esse gráfico. A gente tá vendo o preço subindo, né? Enquanto o RSI aqui tá descendo, tá? Então, isso aqui, ela é uma divergência baixista que tá formando no gráfico de diário, também aqui no gráfico de 4 horas, tá? Então, isso aqui, geralmente, quando isso acontece, a gente tem um preço caindo, tá? Mas eu tô extremamente bullying com o Bitcoin, pessoal. Apesar desse sinal aqui, que é um sinal negativo, eu tô extremamente bullying com o Bitcoin porque tem outros fatores aqui que estão me mostrando que o Bitcoin pode subir, tá? Que eu vou mostrar aqui esse P500, também tem o dólar que tá perdendo força, né, pessoal? Vai ter aí outras, né? Provavelmente empresas vão querer botar aí também o Bitcoin no caixa. Então, eu vou falar um pouquinho mais da parte fundamental depois, tá? Mas aqui na análise técnica, parece o seguinte, ó. A gente tem essa divergência baixista, tá? Mas, pra mim, eu tô aqui bullying com o Bitcoin, tá? Obviamente, eu vou acompanhar esses níveis aqui de perto e vou atualizar vocês também aqui nos grupos, tá? E, pessoal, se vocês não estão no grupo também, participem aqui, ó. Os grupos são aqui, ó. O grupo Telegram, que hoje a gente tem cerca de 5.250 membros, pessoal. Tá bem bacana mesmo o pessoal botar análise aqui, botar ideias, tá? Então, eu conselho vocês também a olharem aqui o grupo, participem. Tem também o grupo Discord aqui, que eu tô organizando aos pouquinhos, tá? Então, aqui, ó. Até, inclusive, aqui o Leonardo Augusto pediu aqui, ó. Comprei o Bitcoin agora, me deseja sorte. Liga pro Elon pra ele subir o preço aí. Eu falei pra ele que vou ligar pro Elon Musk pra poder subir o preço do Bitcoin, tá, pessoal? Eu acho que o Elon Musk, várias outras empresas vão ajudar o preço do Bitcoin a subir, tá? Porque as outras empresas vão seguir o exemplo do Bitcoin também, tá? Mas vamos lá, voltar pro gráfico aqui, porque a análise técnica não terminou aqui ainda. Então, é o seguinte, pessoal. Voltando aos níveis aqui do Bitcoin, tá? De novo aqui pra você, só pra deixar claro aqui, né? Porque o VPR aí não vai ajudar muita gente. Vou olhar com o CPR aqui, tá? Então, esses níveis aqui do Bitcoin que eu tô cuidando, tá? Então, fiquem atentos com esses níveis aqui. E, pessoal, vamos lá. Esse é o gráfico que eu quero mostrar aqui, o gráfico da BLX, ó. Porque esse gráfico aqui, ó. Vamos olhar aqui esse gráfico que eu mostro várias vezes no meu canal, ó. A gente tá acima dessa linha aqui, ó. Dessa linha de crescimento do logaritmo do Bitcoin. A gente vai buscar, então, esse nível, pessoal, que tá na região dos 60 mil dólares, tá? Aqui, ó, se a gente olhar aqui agora, essa região que tá na região dos 62 mil dólares que o Bitcoin pode ir buscar esse nível, tá bom? Então, esse é o próximo nível que eu tô olhando pro Bitcoin aqui agora. E, pessoal, após isso aqui, ó, pra mim... Obviamente, vai ter uns níveis aqui no meio, tá? Que eu limpei um pouquinho esse gráfico. Mas, pra mim, o nível que o Bitcoin pode buscar, né? Até, inclusive, alguns meses aqui, pessoal, a região aqui dos 97 mil, 100 mil dólares, tá? Isso que eu tô olhando o Bitcoin. Por que isso aqui, pessoal? Porque esse aqui, de novo, é esse gráfico aqui, ó, das curvas de crescimento do logaritmo do Bitcoin, ó. Se a gente olhar aqui esse gráfico, ó, ele tá formando exatamente isso. O Bitcoin tá buscando esse topo aqui, de novo, o gráfico, que antes ele formou lá na região dos 19 mil e 600. E agora, nessa continuação, que ele vai buscar a região dos 100 mil, tá? Então, isso que eu tô imaginando o Bitcoin, pelo menos aqui nesse bull run, tá bom? Então, pessoal, por que isso, né? Por que eu acho que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Bem, primeiro a gente fez aqui, pessoal, uma... Essa fase de... Eu comentei pra vocês sobre o e-coffee também, né? E sobre também aqui o... Vamos limpar um pouco esse gráfico aqui que tá atrapalhando. Então, a gente fez essa fase de reacumulação aqui. Comentei várias vezes, né? Que eu acreditava que o Bitcoin tava na minha reacumulação. A minha hipótese aqui, então, ela tomou forma, né? Mas, obviamente, o Elon Musk aqui ajudou o Bitcoin a romper nessa região aqui, né? Então, apesar de ter um espaço grande aqui pra cair, pessoal, eu acredito muito que o Bitcoin... Vamos acompanhar o que vai acontecer com esse triângulo aqui, tá? Mas eu acredito muito que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, pessoal, a SP500, ó, completamente explodindo, né? A SP500 aqui tá subindo muito, né? Atingindo máximas e máximas históricas aqui, atingindo novas máximas históricas a cada dia, praticamente, aqui, né? Então, isso aqui pra mim mostra que o dólar, né? O Bitcoin vai ser outro ativo que as pessoas vão buscar, as empresas vão buscar também, tá? Então, aqui, por exemplo, o dólar também, o índice do dólar perdendo força, tá? Caindo drasticamente o índice do dólar, tá? Então, eu vou botar aqui no diário pra gente ter uma noção, porque aqui no 4 horas dá pra ter noção. Mas aqui, ó, o índice do dólar caindo fortemente, tá? Então, já tinha rompido aqui, se a gente puxar o gráfico semanal, eu tinha mostrado isso aqui também no vídeo no passado, o dólar tinha rompido esse canal aqui, ó, pra baixo, ó. Então, ele rompeu esse canal aqui pra baixo, né? E tá simplesmente aqui, o dólar tá despencando, pessoal, tá? Perdendo muita força e, com isso, vai levar as pessoas a buscarem outros ativos, né? Como também o Bitcoin, tá? Então, realmente, isso que eu tô cuidando. Então, pra mim, tá claro aqui que essa queda que o Bitcoin vai ter, sempre vai ter umas quedas aí, né? Algumas retrações aí, mas isso é totalmente natural, tá? E pra mim, isso é só uma retirada de lucro, né? Retirada de lucro ou então, por exemplo, as pessoas, né? Alguns traders fazem essa questão da altcoins, né? Você trocar altcoins pra Bitcoin e voltar, enfim, pra poder tirar ou acumular o máximo possível de Bitcoin, tá? Então, eu não tô vendo aqui um motivo do Bitcoin cair muito forte, a não ser que um grupo de baleias aí, né? Ou instituições se resolva, né? Simplesmente fazer um dump do Bitcoin que eu acho um pouco arriscado porque outras empresas estão esperando o momento certo de comprar aí também, tá bom? Vamos olhar aqui em relação ao Ethereum, pessoal. Importante que é em relação ao Ethereum, olha só. Pra mim, o Ethereum, só pra resumir pra vocês em relação ao dólar aqui, tá? Que eu tô acompanhando, é essa linha de extensão Fibonacci, tá? Vou até puxar essa linha aqui de novo pra mostrar pra vocês como eu tô fazendo, se vocês quiserem repetir no gráfico de vocês aí, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu testei várias extensões aqui em Fibonacci, tá? Mas pra mim, o que fez mais sentido foi essa aqui, ó. Então, puxando daqui dessa região aqui, tá? Até mais ou menos aqui esse topo, né? E fazendo essa extensão aqui, ó. Então, pra mim, é aqui que tá mostrando vários níveis que o Ethereum tem, né? Suporte e resistência, tá? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, onde pode ver. Agora é o seguinte, ó. O Ethereum tá tendo aqui... Ele teve essa queda, obviamente, o Bitcoin caiu, né? Tá tendo a se operar. Aqui, pra mim, ó. Ele teve essa queda aqui, mas olha que interessante. Se puxar o gráfico diário, ele fez aqui um martelinho, ó. Um super martelo, pessoal. Isso aqui mostra que o Ethereum veio, né? Agora que ele tá revertendo essa queda aqui já, né? E pra mim, o Ethereum vai buscar essa região aqui, pelo menos aqui, 1.618, né? A região dos 1.900 dólares, tá? Isso aqui eu tô imaginando o Ethereum buscar aqui agora, tá bom? Mas, também, pra mim, a região que eu tô esperando o Ethereum buscar mesmo, tá? Essa região aqui do 2, tá? Essa extensão, 200% de extensão, que é a região aqui dos 2.100 dólares, tá? Porque aqui, ó. Isso aqui eu mostrei até nos vídeos passados que o Bitcoin, ele foi buscar nessa extensão aqui, ele foi buscar níveis aqui até... Níveis aqui quase perto da... Acima dessa região de 200%, tá? Então, pra mim, o Ethereum aqui vai buscar, pelo menos, essa região aqui agora, em pouco tempo, essa região dos 2.100, tá? Por que eu acredito nisso, pessoal? Porque se a gente olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá fazendo essa formação aqui, ó. Esse cone, tá? Essa megafone aqui que eu comentei no último vídeo, tá bom? Então, isso aqui é uma formação que eu tô acompanhando. E até eu pesquisei sobre essa formação aqui também, ó. E tem essa questão, essa formação aqui mostrando, ó. Esse padrão aqui, né? Então, eu tô falando 1, 2, 3, 4, né? Tem uma pequena queda aqui, depois a gente ter uma... Começar a subir, tá? Então, é isso que eu tô imaginando pro Bitcoin aqui agora. O Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Então, 1, 2, 3, 4, a gente teve essa queda aqui agora, pessoal. Eu tô imaginando o Ethereum em relação ao Bitcoin vai subir muito, tá? Então, toda essa queda do Ethereum e alguns altcoins em relação ao Bitcoin, pra mim, esse aqui vai ser temporário. Eu acho que a temporada de altcoins não acabou ainda. E o Ethereum ainda vai subir bastante em relação ao Bitcoin. Por isso que eu tô com uma posição aqui bacana de Ethereum ainda. E pra mim, o próximo alvo aqui, pessoal, um alvo aqui, se vocês quiserem mais de meio de prazo, é essa região aqui do 0,05, tá? Que eu mostrei também várias vezes no canal, tá? Essa região aqui, porque tem aquele canal de baixo que eu mostrei também, com ombro, cabeça e o ombro. Pra mim, o Ethereum em relação ao Bitcoin vai buscar essa região aqui dos mais ou menos 0,05654, tá? Que seria 5,4% do valor do Bitcoin, tá? Então, isso que eu tô esperando o Ethereum fazer aqui, esse movimento. Então, eu tô com a minha posição aqui do Ethereum aqui de hold, tá? Não tô operando o Ethereum aqui agora, né, futuros nem nada. Mas eu tô com a posição de hold de Ethereum aqui, porque eu acredito que o Ethereum vai, em qualquer momento aqui, pessoal, tudo dormindo, ele vai estar fazendo alguma... vai estar aqui explodindo em relação ao Bitcoin, tá? Tô apostando bastante no Ethereum, tá? E olha só, pessoal, algumas pessoas ficaram preocupadas, porque as altcoins perderam muita força, enfim. É importante vocês entenderem o seguinte, tá? O Bitcoin vai cair, as altcoins vão cair. A dominância do Bitcoin vai subir, as altcoins vão cair, tá, pessoal? Então, isso é importante vocês entenderem, né? Essa... Todo esse ciclo de dominância do Bitcoin, em relação às altcoins, isso é muito interessante você entender, tá? Então, sempre vai acontecer isso aí. Quando a dominância sobe, as altcoins vão cair, tá? Se o Bitcoin cair de preço, as altcoins caem também. Então, por isso que a altcoin é um jogo arriscado, mas se você não for ganancioso, souber o momento sair certo, por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma descida muito forte das altcoins aqui, por exemplo, no gráfico, né? Então, se você saber o momento certo, pô, já fiz um lucro legal aqui, é interessante você, sabendo que a gente está no bull market do Bitcoin, tirar um pouco do lucro das suas altcoins e colocar em Bitcoin. Se você fizer isso aos pouquinhos, né? Então, sempre que estiver caindo muito, 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 muito aqui, caindo muito forte, você pode tirar o lucro das suas altcoins e colocar em Bitcoin, tá? Essa é a minha opinião, é isso que eu estou fazendo também. Então, alguma altcoin que está me dando muito retorno, eu tiro parte de lucro e boto em Bitcoin, porque eu sei que a qualquer momento vai ter isso aqui, vai acontecer isso aqui de novo, ó. A Bitcoin vai começar a explodir, né? Ganhar muita força e eu vou conseguir, assim, acumular, né? Mais dólares, né? Porque vai sair dinheiro das altcoins pro Bitcoin, tá? Então, essa que é a ideia. Depois que o Bitcoin atingiu um nível legal, se subiu bastante, você pode vender de novo e comprar altcoins. Essa aqui que eu estou buscando fazer, obviamente, acertar o timing disso aqui, né? É uma coisa que não é tão fácil, eu não consigo fazer também 100%, mas eu estou tentando aos pouquinhos aqui fazer essa... Quando está todo mundo animado com altcoins, esse é o momento que eu estou tentando tirar o lucro delas para botar em Bitcoin, porque eu sei que esse ciclo vai voltar a acontecer, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe aqui no gráfico da dominância Bitcoin, tá? Para não atrasar muito o vídeo. Pessoal, vamos olhar aqui, então, a Cardano e a Link, tá? Olha só. Cardano é algo bem interessante também, tá? Eu fiz uma extensão aqui com o Bonatti, pessoal, também. Fiz uma extensãozinha aqui para poder ver se encontrava alguns níveis aqui interessantes da Cardano, ó. Então, pegando aqui, se a gente olhar o gráfico da Cardano, peguei e fiz essa extensão aqui, mais ou menos, tá bom? Junto com essas linhas que vêm lá de trás, das linhas que a Cardano teve uma resistência lá em 2017, 2018, tá? Então, o que eu encontrei aqui é o seguinte, ó. A Cardano, agora aqui, ela teve, ela foi buscar na extensão aqui, ó. Ela buscou a região de 300% de extensão, tá? Dessa extensão que eu puxei, tá bom? Então, a Cardano aqui agora, ela foi depois que testou vários níveis, né? Ela rompeu esse canal aqui para baixo e ela testou vários níveis aqui buscando, inclusive, essa região de 100% de extensão, tá? Mas o que eu imagino para a Cardano aqui agora, pessoal, apesar de ser um projeto que eu não gosto, fundamentalmente, não gosto do projeto, tá? Algumas pessoas sabem disso, a gente pode conversar mais aí sobre uma futura live. Inclusive, eu quero fazer uma live, eu acho que hoje, às 8h30 da noite, tá? Vou, talvez, botar aqui para vocês no YouTube. Estou pensando em fazer. Vou olhar a minha agenda aqui, se consigo fazer, eu já boto aqui no YouTube. Daí você tenta participar aí, beleza? Para mim, mesmo gostando da Cardano, para mim, eu acredito que a Cardano vai buscar aqui, pelo menos, essa região de 400% aqui, pessoal, tá? Dessa extensão Fibonacci, chegando na região dos 1 dólar, tá? Então, isso que eu estou imaginando para a Cardano. É um projeto que tem muita hype. O time da Cardano faz muito bem isso aí, né? Junto com o Charles Hoskinson. Então, eu acho que a Cardano, em termos de preço, pessoal, vai buscar aqui de novo essa região dos 90 dólares, né? Super, 93 centavos, né? 90 centavos de dólar. E depois buscar essa região do 1 dólar aqui nessa extensão, tá? Isso que eu estou olhando para a Cardano aqui agora. Então, essa aqui é uma análise bem simplificada da Cardano, tá? A gente teve, se a gente puxar aqui também, você pode fazer também aqui uma retração, né? Que eu estava acompanhando aqui também. Essa retração aqui, ó. Você pode ver que a Cardano foi buscar aqui, ó. Nessa retração abaixo dessa região de 50% de retração, tá? Então, foi buscar aqui um pouquinho mais abaixo. Então, não chegou nem perto aqui dessa região do 61.8, tá? Que é o nível que eu estou olhando também sempre, tá? Mas, enfim. A Cardano, eu tenho um hold aqui, pessoal. Mas eu quero me desfazer das Cardano. Eu vou esperar um momento bom para me desfazer delas aqui. Porque é um projeto que eu não acredito que vai dar muito futuro. Mas, em termos de preço, eu acredito que vai subir bastante ainda, tá? A Link, que é um projeto que eu gosto bastante. Que tem futuro, na minha opinião, tá? É um projeto que você pode fazer hold. Eu fiz também uma extensão aqui em Fibonacci. Ó, pessoal. Fiz essa extensãozinha aqui. Que eu mostrei também no último vídeo. Tá fazendo muito sentido para mim. Então, aqui, ó. A Link foi buscar na extensão Fibonacci aqui essa região dos 200%. Ele buscou a região aqui dos 32 dólares que eu comentei no último vídeo. Então, rompendo essa formação aqui, ó. Ela foi buscar essa região dos 32 dólares. Agora, aqui ela fez uma... Subiu um pouco mais. Mas, ela foi retestar essa região aqui, ó. Essa região da extensão, tá? Essa região aqui dos 1.618, tá? Esse nível que a Chainlink foi retestar. Mas, para mim, aqui agora, pessoal. A gente pode ver aqui também, assim, botando o gráfico diário. A gente fez também aqui um super martelo aqui na Chainlink, ó. Isso aqui, para mim, mostra, né? Que essa queda aqui já acabou, né? A gente vai voltar a subir, tá? Então, para mim, o nível que a Chainlink vai buscar, Para mim, pessoal, tá? Aqui, olhando aqui agora esse gráfico, Para mim, parece que a Chainlink vai buscar essa região dos 45 dólares, pessoal, tá? Eu prevejo a Chainlink aí chegando a três dígitos. É um projeto que tem... Que todo DeFi depende da Chainlink. É um projeto que tem potencial gigante. E é um projeto que eu também estou querendo acumular cada vez mais, tá? E posso segurar a longo prazo, sabendo que é um projeto que vai realmente crescer de preço, né? Vai resolver um problema gigante. Então, realmente, estou apostando bastante. Pessoal, tem muitas outras ideias, tá? Então, esse vídeo aqui é só uma pincelada aqui sobre o que está acontecendo sobre as altcoins. Se você também quiser aqui ver outras ideias, Conselho você a olhar aqui também, ó. Aqui no TradingView tem várias ideias também, tá? Então, crie uma conta no TradingView. Vou deixar o link para vocês também aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Quero ver se faço a live hoje, 8h30 da noite, aí, tá? No horário do Brasil. Eu vou confirmar essa... Olhar minha agenda aqui e confirmar isso aqui. Tá? Então, preparem as perguntas de vocês aí. E a gente se vê, provavelmente, um pouquinho mais tarde, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.